Nós vamos agora dar uma viajada aqui no interior de Minas Gerais. É mesmo? Nós vamos agora falar com a Ana Oliveira, lá de Curvelo. Oi, Ana, bom dia. Bom dia. Ou melhor, boa tarde já, né? Deus te abençoe. Oi. Oi? Tudo bem com você, Ana? Tudo bom. Eu gostaria que eu fiquei com o Velo, já estou procurando ajuda aqui, não consigo, entendeu? Eu queria que eu goste de liderar o que está dentro de mim, eu queria que eu tenha pedido o que você perde, eu perguntei o pensamento de mim na minha cabeça, sabe? Eu queria que você tenha uma raiva de uma pessoa... Ana, quer ver só um instantinho, por favor. Ana, desculpa. É porque o áudio está ruim e eu gostaria de pedir você, não sei se é aí o caso, você está com o seu televisor em um volume maior, abaixá-lo, né? Ou mutá-lo. Obrigada. Isso. Aí eu acho que agora ficou melhor. Repita, por gentileza, a sua pergunta. Eu gostaria de estar que alguém me ajudasse, entendeu? Às vezes eu tenho raiva de uma pessoa, assim, eu desculpo, porque... Acho que acabou pra fora, e depois eu fico pensando, e quando cada coisa assim, sabe? Eu tenho até medo que os meus pensamentos venham a acontecer, sabe? É coisa que a gente tem que multiplicar, onde precisa de ajuda mesmo. Só que o Corveio, se a propriedade, não a resolve, vai nas igrejas, atende muito mal, entendeu? Não deu pra entender muito bem, mas eu sei que ela está pedindo ajuda, porque lá em Corveio ela não tem tido ajuda. E ela sente raiva de algumas pessoas. E ela quer se ver livre disso. E pensamentos ruins, e às vezes até, talvez ela tem medo de que esses pensamentos ruins a leve a fazer alguma coisa pior, assim. Então, a gente pode dar resposta pra ela. Entendi. Aí, Ana, eu quero, então, agradecer a sua presença, viu? A sua ligação, melhor dizendo, e pedindo a você que preste atenção, nós vamos agora debater aqui sobre o seu caso, e, então, que você seja abençoado aí em Corveio, e naquilo que precisar, claro, o quadro Clínica da Alma está aqui pra te abençoar. Ok? Obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Rogério. Isso. Ana Oliveira. Ana, é o seguinte, uma das coisas que precisaria, assim, acontecer, pra gente poder te ajudar, era dentro da sua possibilidade, você entrar em contato conosco, ou, se você tem acesso à internet, enviar um e-mail pra gente, ou você mesmo entrar em contato conosco, lá nos nossos telefones, agora a partir da meia da tarde, pra, de repente, a gente tentar agendar um dia que você pudesse vir de Corveio aqui pra Belo Horizonte, e a gente poder ter um tempo com você, porque essas situações, assim, a distância é um pouco mais difícil, mais complicado, né? Então, se você tivesse condição em algum momento, vir a Belo Horizonte, aí a gente agendaria pra alguém estar atendendo você, né, da nossa equipe, e poderia, então, assim, te ajudar e entender tudo, todo o processo, né? Porque, assim, é difícil a gente tecer qualquer comentário, ou uma instrução, só em cima daquilo que você falou aqui rapidamente, né? Então, você merece ser, assim, atendido com carinho, e a gente entender toda a situação que está envolvida, né? Por que que isso tem gerado no seu coração esse sentimento de raiva, de ira, falta de perdão pra essas pessoas? O que que elas fizeram? E isso a gente precisa investir um pouco de tempo, né? Com carinho, e a gente poder, aí sim, pela direção do Espírito Santo, a gente poder te dar uma instrução, assim, com mais fundamentação, tá bom? Entre em contato conosco, os nossos telefones estão sempre aparecendo aqui na tela, ou mesmo, se você tem acesso à internet, envia um e-mail pra gente, pra gente poder responder pra você, e talvez já agendar um dia que você pudesse vir aqui a Belo Horizonte, e aí a gente ter esse tempo com você, tá? Deus te abençoe. Isso aí, benção pura. E assim como a Ana, né, de Curvelo, você que assiste a nossa programação, você pode participar, estamos sempre com os nossos canais aqui, abertos à sua participação, porque queremos estreitar um pouquinho mais os nossos laços, e assim conseguir, de alguma forma, trazer aí a instrução, o entendimento, o cuidado, que a palavra de Deus já nos é dada, ok? Queridos pastores, agora, quando a gente fala dessa, da cura, do choro da cura, José que chorou, a gente sabe do desfecho da história, mas praticamente, quais foram os benefícios dele ter alcançado essa cura? Olha, os benefícios, Sérgio, dele ter alcançado essa cura, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar nos próximos programas. O tema de amanhã vai ser qual? Eu queria só... Mas aqui a gente só dá aquela apertadinha, né? O choro da restituição da identidade. Da identidade. Que é uma das coisas que ele vai ter restituído, a identidade. Mas, aproveitando essa questão, o benefício dele, naquele momento, não dali pra frente, mas o choro dele, naquele momento, ele gera um benefício extremamente importante na vida dele. Porque, muitas vezes, nós carregamos a nossa dor e a nossa ferida, e achamos que aquilo é nosso. e nos apropriamos. É como se nós tomássemos posse da nossa ferida e não deixar ninguém tocar. A partir do momento que eu coloco ela pra fora, ela não é só minha. Isso é uma coisa que traz um benefício imediato e muito grande. Eu não tenho mais que ficar escondendo aquilo de ninguém. Por quê? Porque eu já abri. Então, assim, o baú foi aberto. Agora, eu não tenho mais isso como o meu segredo. Você entendeu? Então, isso gera uma cura, isso gera um benefício imediato. Eu tiro uma carga que antes eu carregava sozinho, e agora eu compartilho com todo mundo. Verdade. E agora, Rogerinho, aí terminando, te interrompendo um instantinho, nós vamos viajar um pouquinho mais distante. Agora, de Curvelo, nós vamos pra Bauru, São Paulo, onde falaremos com o André. Oi, André. Bom dia. Boa tarde. Deus te abençoe. Alô, André? É, aqui tem que perguntar para os pastores. Alô. Alô, estamos se ouvindo, pode falar. Seja bem-vindo ao Clínica da Alma. Amém, obrigado. Eu, no caso, eu não, eu não frequento nenhuma igreja, né? Mas o quadro de vocês me chamou, me chamou muita atenção, eu gosto de ouvir. Que bom. E eu tenho um restauramento já de 12 anos, sou casado, tudo certinho, e essa pessoa por três vezes já me maluou muito. É, por causa de traição, essas coisas. E por três vezes eu já perdoei, já, e eu acho que se eu chego uma certa hora que a gente deve desistir, essa é a minha pergunta. Ok, André. Obrigado aí pela sua confiança, aqui na Rede Super, especialmente no nosso programa aqui. E nós vamos aqui falar sobre isso. Você aí pode assistir o programa, vamos desligar agora, e você vai ouvir aí a resposta que os nossos pastores têm a te dar. Ok? Deus abençoe, viu, André? Pastores, o caso do André vive uma reticência aí até de feridas, de mágoa no casamento, ele quer saber até onde ele tem que ir. desistir, não. Eu acho que ele não deve desistir. Perdoar, a pessoa que perdoa, ela pode estabelecer ali os limites também, ali, as condições, não que o perdão seja condicional, não é isso, perdão é incondicional, mas ela pode estabelecer assim, a forma, tirar o calo de baixo, pastor? Ela tem, procurar recursos, recursos, eu acho, que chega a um limite, que a pessoa chega a um ponto de fraqueza, que ele não consegue lutar contra aquilo mais. Então, acho que é a hora dele procurar recursos. Como ele falou que ele não está em igreja, nem nada, então ele procura alguém que vai poder ajudá-lo, até a conduzir ele dentro do problema, da situação, que muitas vezes ele chegou a um ponto que ele está muito ferido, então ele perdeu o foco. Paralelamente, a gente pode colocar na vida dele com o José aí, essa questão de ter ouvido, mata seus irmãos, dá cabo do seu casamento, separa, e isso aí só aumenta a ferida, só aumenta a dor. Então, ele está no momento agora de procurar ajuda, entendeu? Como é que ele chama? André de Bauru. André, você procura aí uma igreja, alguém que possa te acompanhar aí, ou um encontro de casais, ou, procura algo que vai te direcionar. Eu estou vendo que você já está chegando no limite, então não deixe chegar no limite, não tome posições também assim, apressadas, procure alguém para te auxiliar, para trabalhar com você, trabalhar essas feridas suas, para você seguir em frente. Então, eu acho que não deva desistir, e sim procurar ajuda, você precisa agora de ajuda. E ela também precisa de ajuda, para que ela possa sair dessa condição de reincidência. Então, assim, não é simplesmente eu não vou fazer, mas se isso continua ainda na sua mente, no seu coração, então, na realidade, o relacionamento conjugal são duas pessoas que precisam ser trabalhadas. O que a leva a fazer isso e por que ela é tão vulnerável nessa área e que gera ferida em você e às vezes ela já é uma pessoa também ferida, talvez, no relacionamento da sua casa, com seus pais, não sabemos o histórico dela. Relacionamento anteriores ao você, anteriores, que pode ter acontecido. Laço de alma, algumas coisas. isso aí precisa ser trabalhado. Então, a minha sugestão, assim, agregando junto ao do Pastor Guerra, tanto você quanto ela precisariam ser ajudados. Eu creio, assim, que em Bauru existe ali conselheiros e conselheiras cristãos que vão poder ajudar vocês nessa caminhada. Se de todo vocês não conseguiram, não tiverem acesso, a gente se coloca à disposição aqui em Belo Horizonte. Se vocês tiverem oportunidade, talvez até de vir participar nesse evento que nós vamos ter na próxima semana, eu acho que seria, assim, excelente para ambos. Até seria um momento de dar uma saída, dar uma fugida no final de semana e vir, mas nós teremos outras agendas até o final do ano. Tem o Ministério de Casais aqui da Igreja, quer dizer, junto com o Pastor Sérgio, o Pastor Ronaldo. Então, assim, a Igreja da Lagoinha tem muitas ferramentas e ministérios que podem ajudar nessa área do relacionamento conjugal. É isso aí. Muito bem. Queridos pastores, vamos agora ao nosso momento de oração, uma intercessão por esses que precisam chorar, esses que precisam colocar para fora, como nós dissemos aqui, essas feridas, essas marcas, essas mágoas, para que eles vivam a restituição, a cura em suas próprias vidas e em seus próprios lares também. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom e que nos dá oportunidades. Sim, sim. Assim como o Senhor deu oportunidades para José, confrontando e mostrando que estava dentro do seu coração e gerando a força necessária para que ele colocasse para fora toda a sua dor, toda a sua mágoa, toda a sua amargura. Senhor, quantas pessoas agora estão nos ouvindo e estão se identificando exatamente com esse momento onde elas estão olhando para si mesmos e vendo que há algo que precisa ser tirado de dentro do seu coração, que há memórias que precisam ser curadas e que há coisas que o Senhor precisa fazer por elas. Espírito Santo, o Senhor conhece agora o íntimo e a história de cada um destes que estão nos ouvindo e é a estes que eu peço ao Senhor que venha agora interferir na história deles, fazendo com que eles encontrem a força necessária e a coragem e a ousadia necessária para colocar e se derramar diante do Senhor em nome de Jesus. Amém.